Olá, servidor! Eu sou Alexandre Prado e eu quero te dar boas-vindas ao programa Sucesso na Carreira Pública. O programa de hoje foi pensado em virtude do momento que nós estamos passando. Toda mudança de governo, seja na esfera federal, estadual, municipal, há mudanças. E o servidor, ele é diretamente impactado. Então o programa de hoje foi pensado como você entender e se adaptar às mudanças no seu dia a dia, na sua empresa, na sua repartição, no seu departamento, por conta da mudança do cenário político. Novo presidente, novos ministros, novo governador, novos governadores, secretários, toda estrutura é mudada via de regra. Então vamos falar de alguns aspectos, vamos contextualizar baseado nisso. O momento que a gente vive é de mudança, uma mudança que acontece pelo menos a cada quatro anos, também via de regra. Agora, como você pode lidar com isso? Quais os pontos de atenção para você se adaptar e seguir bem a sua vida profissional, a sua carreira na esfera pública? Então vamos a alguns pontos interessantes. O primeiro é, entenda a mudança e aceite-a. Ela vai acontecer independente da sua vontade. Se você votou no presidente ou você não votou, se você votou no governador ou você não votou, aquele que foi eleito vai entrar e vai fazer mudanças. Ele vai estabelecer, vai colocar os ministros, os secretários, presidentes de empresas públicas. Ele vai montar a equipe e a estrutura dele. E no primeiro momento, você não pode fazer nada. O que você pode fazer? entender que essa mudança está acontecendo independente de você gostar ou você não gostar. E aí você tem a opção de, gostando ou não gostando, seguir em frente, positivamente ou não, reclamar. Então, entenda, isso é uma questão de consciência, que a mudança está acontecendo independente da sua vontade. E é assim que tem que ser. O segundo ponto que eu trago para reflexão é, se possível, envolva-se na mudança. Participe, contribua, contribua com ela, mostre o seu valor, mostre que você pode ser um agente dessa mudança, que independente das suas convicções políticas, que você é um profissional, que você está interessado na sua carreira e que você pode agregar para que aquela mudança seja o melhor para todos. Então, tem uma frase de um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, que ele disputou a eleição e falou assim, aquele indivíduo, ontem ele era meu adversário, hoje ele é o meu presidente. Então, essa é a percepção. Vai lá, contribui, participa, independente de questões ideológicas e questões políticas, mostre o seu valor, mostre que você pode agregar, você vai ganhar com isso. Encare seus medos. Medo de quê? Medo do novo? Medo que a nova chefia, a nova diretoria, o novo secretário, não vá gostar de você? Que talvez não vá apreciar o seu trabalho? Encare seus medos e veja o que você pode fazer para, independente desse medo, sair-se bem, sair-se mais positivo, Alferir algum resultado positivo, dentro da ética, dentro da legalidade, como que você pode crescer? Então, perceba que o fato de ter medo, esse não é o problema. O problema é quando o medo, ele te trava, ele te cria uma barreira onde você não se permitirá caminhar, crescer. Pensa nisso. Então, encara o seu medo. Se você não encarar o seu medo, você vai sendo levado ou vai se travando na sua jornada, na sua caminhada. E aí, o seu sucesso, nessa carreira que você escolheu, nessa carreira pública, ele pode ser prejudicado. Importante, num processo de mudança, é que você se comunique. Que você, na medida do possível, exponha o seu ponto de vista, exponha como você pode contribuir, exponha suas percepções. Mas comunicação não se trata somente de palavras. Comunicação também se expressa com a sua postura corporal, com a sua fisiologia, com o seu tom de voz, se você é mais expansivo ou menos expansivo. Então, a comunicação é muito mais ampla do que a palavra. É aquela história de quando alguém pergunta alguma coisa para você e você quer falar não, você fala assim, não quero, quero sim. Você fica confuso. Você não sabe se é o sim ou o seu não, porque você está indo contra a sua percepção. Então, muito cuidado. Comunique-se bem. Comunique-se assertivamente. Comunique-se legitimamente. Você pode ganhar com isso. E isso pode ser bom para a sua carreira. Reserve um tempo para você, isso é muito importante, para você avaliar como adaptar-se a essa mudança. Talvez seja avaliar o perfil das pessoas que estão acima de você, da sua chefia, da sua diretoria. Essas pessoas que chegaram agora, são perfis mais técnicos? São perfis mais profissionais? como que você pode adaptar-se a essa realidade, a essa nova realidade, a essa nova chefia? Então, guarda um tempinho, reserva, independente do medo que a gente já falou sobre isso, mas de uma maneira organizada, sem muita emoção, baseada em fatos, como que você pode se adaptar? Não vai só no impulso, não vai só no improviso. Planeje. Você pode ter um resultado muito melhor do que o que você espera. E aí eu venho falando, veja a mudança como algo positivo. É nas adversidades que muitas vezes nós encontramos possibilidades, oportunidades de crescimento. Quantas vezes pessoas em situações ruins se descobriram e saíram fortalecidos e cresceram, se desenvolveram, se aperfeiçoaram. Então, veja a mudança positivamente. Veja o lado positivo dessa mudança. Pode ser positivo para você, talvez, desengavetar aquele projeto que até então ninguém queria ver. Talvez criar alguma coisa, fazer uma mudança no seu setor, no seu departamento. Pensa nisso. Pensa nas possibilidades positivas. É a velha história do copo meio cheio, meio vazio. Então, o copo está meio cheio. Perceba o copo meio cheio. Combinado? Seja flexível. Eu falei lá no início que as mudanças vão acontecer e estão acontecendo independente da sua vontade, independente do seu querer, independente das suas questões ideológicas, políticas. Elas estão acontecendo. Então, além de agir positivamente e pensar positivamente, seja flexível. Seja flexível porque há pessoas novas chegando, com questões pessoais novas, com percepções diferentes, com formações diferentes, com vontades diferentes. Seja flexível. Adapte-se a essa nova realidade, a essas novas pessoas. O benefício para você e para todo o grupo que você está inserido vai ser muito bacana. As pessoas flexíveis têm essa capacidade de estar com outras pessoas e se moldar a elas. Isso é muito interessante, é muito positivo. E aí, esse gênio que faleceu em 2018, o Stephen Hawking, ele falava que inteligência, e foi uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos, ele dizia o seguinte, inteligência é a capacidade de adaptar-se à mudança. Então, seja inteligente. Haja de uma maneira inteligente. E se, de novo, como sempre eu falo, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma dúvida sobre esse programa, alguma sugestão de tema, escreva para a gente no souoservidor arroba folhadirigida.com.br Nosso intuito aqui é sempre contribuir para que você tenha sucesso na carreira pública.